E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo no meu canal E no vídeo de hoje temos a presença aqui dessa girafa humana Leandro Max, do canal Quase Vlog Foda aí, belezinha! E no vídeo de hoje a gente vai fazer a tag Mímica Como vai funcionar essa tag? A gente vai sortear as palavras que estão aqui no balaio Aqui o meu amiguinho escreveu algumas coisas pra gente tentar imitar E o outro vai ter que adivinhar o que a gente tá imitando, entendeu? Assim que funciona Solta a vinheta, cachorreira! Então, vamos lá A gente vai fazer até três, né? Quem perder vai fazer o que? Porra nenhuma? Uns de chinilado na cara Quem perder vai tomar um ovo e foda-se Não, não, não Vai tomar um ovo, ó Não, tô passando, tô com enjoo, cara Não, não posso tomar ovo Quem perder toma ovo Tá aqui o vídeo aqui no canto, se quiser ver do viado arregando Ovo da cadeia da minha mãe, né? Tem, pai Quais? Se exige já Oito, oito é par, ganhei Vai aparecer aí na tela aí que eu tenho que imitar pra vocês Eu não sei imitar isso, cara Tem trinta segundos, deixa eu pegar o cronômetro Um, dois, três e... Eu pulo na tela Já Um pintinho Eu não sei imitar isso, cara Uma tarcaruga Uma pulga, um carrapato, um pinguim Um pinguim, um... 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 um isso Um... imita certo, caramba O que é isso? Um... um pinguim Um botinho de gás Minha ex Um botinho de gás É... Que é isso? Ele vai tomar luque? Ué, o minion O que? É o mini... É o... Impacto É, eu não sei se é o minion isso, cara Não precisa imitar Agora, sou eu, tá? É uma cobra, é uma lagartixa, um jacaré Uma lagartixa, um jacaré, uma cobra, uma minhoca Uma centopeia Uma cobra d'água É uma jiboia Isso! Tô com o tamanho dele já pra descobrir que é uma jiboia Eu tô Um a um Outro pro Leandro Que? Tem como imitar isso? Um camper Um... um sniper Um... o que? O que? Um... chinelo, tênis, cheater Que? Sola, borracha, tênis, cadarço, pelo Azul, vermelho, pele Mudou de cor, o que que é? Camaleão, porra Ah, camaleão Dois pontos pra ele, um ponto pra mim Minha vez As ideias do louco É Dragon Ball É Vegeta, Goku Eu não vou tomar ovo Eu vou lá pegar o ovo Não vou tomar ovo, cara Ó, tá aqui Eu vou até mexer pra ele Que... Meu, caralho, sei de cheiro Não, cara Segura o balde Segura o balde Ai que doce Ó Dois, três Eita Ai que feliz Ui que doce Tava tudo Vira Vira Essa porra aí não cuidou a galinha, cara Eu tô chorando Tá Uma Dois Achei Tá Essa porra aí chega na boca Ai 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 Eu não vou tomar isso aqui, cara Vai matar o medo Não, não dá Vai regar também? Vai regar seu cu Eu odeio você do fundo do meu coração, cara Eu não vou tomar isso aqui, cara Eu não aguento Não sei se eu tô jogando no pau Deu copo Não vai tomar? Arregou? Então fala pra quebra Arreguei Arreguei Ah, mas ele colocou o ovo na boca Uh, que gay Então galera Esse foi mais um vídeo do meu canal Se você gostou do vídeo Dá um gostei Se você não gostou do vídeo Dá um gostei Não esquece de se inscrever no meu canal E no canal do Leandro Arregão aqui Mais do lado, né? Aqui embaixo, aqui embaixo Então é isso Valeu e até a próxima Regão Gente Do fundo do meu coração Eu odeio o Gabriel E se alguém falar pra mim Tomar ovo de novo Ovo de novo, né? Eu vou tacar a porra do ovo inteiro Na sua cabeça